Olá meus amores, como é que nós estamos? Vamos iniciarmos a nossa aula de ciências aonde nós vamos estudar sobre a parte do corpo e para que serve cada parte do nosso corpo antes de iniciarmos a nossa aula vamos primeiro fazer a nossa oração vamos fazer a nossa oração Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu abençoar meu papai, minha mamãe, minha titia minha escola e todos os meus coleguinhas muito obrigado Senhor, amém? Ah, eu escutei amém que bom que vocês acompanharam comigo a nossa oração e hoje a tia, é, a tia é esquecendo mas eu ouvi a voz de alguém aqui lembrando e a nossa canção vamos cantar aquela que diz assim eu preciso de você vira a mamãe e fala pra mamãe você precisa de mim e nós, nós precisamos de Cristo E aí, para que serve a parte do nosso corpo? o nosso corpo, ele tem cada um dos nossos membros do nosso corpo tem uma função mas hoje nós vamos ouvir uma musiquinha que eu tenho certeza que vocês conhecem vamos lá Olha lá, vamos fazer o exercício vamos lá, vamos ver aí Vamos lá, sem trutar, vamos fazer o exercício que legal, vamos lá Que legal, cantando aí vamos, 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 vamos Bora lá, vamos Pé, o que é Caldeça o o joelho em pé Olhos ouvidos Caldeça o o joelho em pé Olhos ouvidos Caldeça o o joelho em pé 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 Caldeça o joelho em pé Caldeça o joelho em pé Cabeça, joelhe em pé, joelhe em pé Cabeça, joelhe em pé, joelhe em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, joelhe em pé Que legal, gente! Que música divertida, né? Tentamos aí uma música onde nós falamos a função de cada parte do nosso corpo Então, Mariazinha, olha que legal Ela veio assistir a nossa aula conosco Então, ela veio mostrar para que serve cada função do nosso corpo Primeiro, nós vamos lembrar que na nossa cabeça fica quem que lembra? Hum, Luís acertou! Eu sei que eu vi uma voz de Luís aí em casa Nosso cérebro E para que serve o nosso cérebro? Ele fica escondido lá dentro da nossa cabeça E ele guarda tudo, tudo, tudo aquilo que é importante para nós Tudo aquilo que a gente aprende Que chama a nossa atenção Aquela curiosidade que nós tivemos durante o dia Fica tudo lá registrado E o nosso cérebro, um dia ele vem cá, processa A gente lembra, ele faz com que a gente seja bem super limpa É inteligente Então, na nossa cabeça fica o nosso cérebro E a cabeça? Para se movimentar? Para o lado, para o outro, para trás Eu preciso do meu pescoço O pescoço, gente, ele segura a nossa cabeça Então, vamos retomar Cérebro dentro da cabeça Pescoço A cabeça fica em cima do nosso pescoço E na cabeça nós temos Olhos Temos Ouvido Boca e nariz Como foi cantada na canção Na cabeça nós temos Olhos Olha os nossos olhos Ouvidores Boca e nariz Para que servem os nossos olhos? Olha A função dos nossos olhos serve para que eu possa ver Eu estou vendo você Você está me vendo através de quem? Dos olhos Posso pegar o meu livro e ler Olha quantos livros Então, todos esses livros eu posso ler através dos meus olhos Ah, qual é a função da minha boca? Hum, está bem calor Eu posso pegar um picolé de chocolate, de morango Mas eu peguei o de maçã E posso, ó Degustar através da minha boca Com a minha boca eu também posso falar Então, a boca eu falo E também posso comer E o nariz? Ai, gente Todos os dias eu agradeço a Deus Por Ele ter me dado o nariz Para que eu possa respirar E sentir o cheiro da natureza E sentir o ar puro Por quê? Porque eu tenho o meu nariz Através do meu nariz Eu posso sempre respirar E é bom sempre estarmos em ambientes limpos Em ambientes saudáveis Nada de poeira Nada de fumaça Não, não Porque nós precisamos ter um apuro Para termos uma boa respiração Temos a boca, né? Já foi falado E o nariz Que serve para eu ouvir A gente acabou de ouvir um vídeo Através do quê? Acabamos de ouvir o vídeo Através de quem? Do ouvido Da orelha Nós podemos o quê? Ouvir Escutar E o nariz Eu posso Olha que legal Ai, que cheiro gostoso Através de quem? Do meu nariz Eu pude sentir o cheiro da essência Que contém nesse frase Então Dentro do corpo fica quem? Ah, peraí um momentinho Dentro do corpo fica Toque, toque, toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar O nosso coração Que eu aproveito até para dizer para vocês Que eu amo vocês, tá? O coração representa o quê? O amor Então O nosso coração fica dentro de nós Dentro do nosso corpo Nós temos Braço Mão Pernas E vocês vão responder A atividade do livro didático Ciências na página 17 Onde fala sobre as partes do corpo Que nós já tínhamos estudado E hoje fizemos uma revisão Então Coração bate, bate, bate Por você Pulmão também está lá O médico Quando a gente vai para o médico Ele escuta os nossos corações Escuta os nossos pulmão Então Responde aí A página 17 Didático Ciências Tá bom? Tchau